Não, aqui dá pra cortar, peraí que dá pra cortar Tá me pegando aí? Não Vai cortar a cabeça na barriga Tá, moço Aê Adianta, velho Lucas Newton Esquisito É assim mesmo 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 O farol, o farol meu Preciso Como eu preciso O meu O meu A Meu 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 Amor Meu A razão O que é O que é? O que é? Não, tem que botar o som, velho, não esqueceu de botar aqui a música, velho, tava aqui ó Primeiro Primeiro ele corta, velho Deixa baixo, né Só pra gente seguir Para onde? Não, não Ele corta os vídeos lá Aumenta um pouquinho Começar o começo então É Pera aí Começar o começo, vai Lucas Lucas Newton E Eric Little Deus Deus Meu Pai Pai Meu Amor Meu Tudo A razão De Tudo Deus 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 Pai 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 O Amor Meu Me Pai 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 Oh Senhor tu és a minha alegria, eu preciso Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa Mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Agora, cuidado Pode ligar Volta no começo Deus Você perdeu o tempo Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu Meu Falo Meu Farol O meu Meu Preciso Oh, como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Eu sei o tuais das minhas alegrias Eu preciso Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Fora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor A sua casa mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Esse cara O cara não acompanha música nenhuma, Pai E essa parte aqui é mais macia O Lucas não ia cantar pra você 3x O Lucas do Senhor É O Lucas do Senhor O Lucas do Senhor O Lucas do Senhor Esplicitize